Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho trazendo notícias que você não vai ver em nenhum lugar porque ninguém assiste esse vídeo Vamos lá Beoware Dragon Age, vocês sabem que vão ser um novo Dragon Age, se não me engano no Dragon Age 4 E o nome anterior é chamado Dreadwolf, mas agora ele foi mudado para Veilguard E... bem A diretora do jogo, o Dragon Age Veilguard, que se descreve como gênero queer sexual Afirma que o jogo Dragon Age Veilguard é inerentemente queer Aí eu procurei saber quem é a diretora, e esse aqui Corinne Boucher, Transwoman, She Her, Black Lives Never, Transrise, blá 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 Check todas as boxes, pronome na bio Eu só tenho pronome na bio, já vi que já vem, toda a história vem um self-search E tenho quase certeza que a história não vai ser sobre a história, vai ser sobre ela, vai ser que nem acólito Vai ser a história da Leslie Highland, vai ser a história da Corinne Boucher Com certeza, porque a maioria dessas pessoas não sabem... Como se diz né, pessoas que seguem a agenda não... não... não sabem escrever nada além deles mesmos né Mas... é aqui, tem aqui a notícia, vocês quiserem seguir, e eu tenho quase certeza que vai ter uns babaca aí nos comentários Se tiver né, ou nas redes sociais me atacando, como isso já é comum Que é engraçado, eles não assistem meus vídeos, mas me atacam nas DMs, vai entender Falando, ah mas Cléron, não sei o que lá, você se importa com coisa, não sei o que lá, blá 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 Eu falei, olha Dragon Age 1, você já jogou Dragon Age 1? Dragon Age 1 tinha relacionamento homossexual Aqui ó, tinha a Morgan que era só hétero, o Alistair que era só hétero A Leliana que podia ser, se você fosse um homem ou mulher, tanto faz Esse elfo, esqueci o nome dele, é o Vard Também mesma coisa, esse mesma coisa Tipo, já tinha desde o Dragon Age 1 relacionamentos, tanto hétero quanto homossexual A escolha do jogador Ah, Dragon Age 2? Também tem Vários até, esse aqui por exemplo, é só relacionamento homossexual, se eu me lembro Que é esse elfo aqui, entendeu? O famoso Vard, a pirata Aliás, eu joguei o Dragon Age 2 Tem uma opção que você pode fazer uma orgia com quatro personagens, cara Dragon Age 2 Dragon Age 3, mesma coisa Alguém ligou? Não, ninguém reclamou Todo mundo jogou, porque o foco não era os relacionamentos Era história, era aventura, etc. Era o RPG Aqui tenho quase certeza que o foco não vai ser aventura Vai ser todo esse tipo de relacionamento Como ela falou, inerentemente queer Não teve um youtuber brasileiro aí Que ficou reclamando aí, apesar dele não reclamar da Lacrolandia Ele ficou falando Pô mano, não aguentei mais, o cara ficava querendo me comer Acho que ele jogou Assassin's Creed Valhalla Que o cara toda hora ia em cima, não tinha opção Toda hora, toda hora ia em cima dele Ele tinha que ficar negando, negando, negando Se ele desse um sim, já era Cara, esse jogo do Dragon Age vai ser a mesma coisa Vai ser a mesma coisa Vai ser tipo a série Acólito de Star Wars Bem Joga o Dragon Age 1, gente Dragon Age 1 é o melhor É o mais foda de todos Tá bom? Por hoje é só, a gente se vê outro dia Tchau Tchau